Surfista Ítalo Ferreira volta a flertar com Juliette e causa muito. O surfista Ítalo Ferreira e Juliette Freire voltaram a trocar mensagens públicas nas redes sociais. Nesta terça-feira, 19, os dois deixaram os fãs eufóricos com a possibilidade de um encontro real e até formação de casal. O flerte entre os famosos aconteceu logo após Juliette anunciar em seu Twitter que estava de volta para o Nordeste após um tempo distante. Estou no Nordeste, caramba, nem acredito, comemorou. Sem perder a oportunidade, Ítalo Ferreira aproveitou para chamar a ex-BBB para conhecer a sua casa. Divertido, ele até mesmo ofereceu uma iguaria típica que Juliette é apaixonada, o Cuscuz. Quiser conhecer a BF? No Rio Grande do Norte, Eficardahouse está aberta. Minha mãe faz um Cuscuz top também, escreveu Ítalo, que foi a sensação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020. As torcidas pelo romance entre Ítalo e Juliette se iniciaram há alguns meses, quando Juliette resolveu elogiar os atletas brasileiros que estavam nas Olimpíadas. Prontamente, o surfista não perdeu a oportunidade de lançar um Xaveco.